Esse espaço hoje aqui com o Gabinete Digital foi um espaço de diálogo com as mulheres, com o movimento de mulheres, com as jornalistas, com blogueiras, com feministas, demonstrando o compromisso do governo e do governador Tarso Genro em responder aos movimentos sociais, em estar próximo às reivindicações que o movimento social apresenta para o nosso governo e que a nossa secretaria, por óbvio, porque surgiu a partir de uma manifestação do movimento social, também tem obrigação e faz questão de responder e está sempre em parceria com as nossas companheiras, companheiras do movimento social, do movimento de mulheres, do movimento feminista. Para nós é um dia de alegria, é um dia de comemoração, é onde a gente está bem feliz aí, comemorando mais uma conquista para as mulheres e para as meninas gaúchas. Para nós, militantes lésbicas, bissexuais, é um espaço singular, porque é o momento que tu tem de olhar olho no olho no governador, né? Além da secretária que a gente já transita em outros espaços, mas aqui o diálogo é mais direto, ele foi mais direto, né? Então, essa forma de poder expor as nossas questões francamente e questionar as políticas públicas, os propositores, executores e executoras das políticas públicas sobre o que está ou não acontecendo, como combater lesbo ou homotransfobia no Rio Grande do Sul é super importante. Ao mesmo tempo em que nós ampliamos o exercício dos direitos humanos, a gente poder debater isso com a sociedade e transformar esse em uma agenda pública é fundamental. Colocar o tema das mulheres na agenda pública é hoje uma questão de democracia, uma questão de cidadania, uma questão de direitos humanos. Então, acho que o debate é fundamental e eu gostei muito.